Item 7. Processo 48500-004799-2011-60. Reajuste tarifário anual de 2012 da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, a vigorar a partir de 22 de abril de 2012. Relator e diretor André Pepitoni da Nobrega. A Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, atende aproximadamente 1,16 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,16 bilhão. Em 22 de abril de 2011, as tarifas de fornecimento de energia elétrica da COSERN tiveram aumento médio de 12,40%, dos quais 7,32% correspondiam ao cálculo econômico e 5,08% aos componentes financeiros, o que correspondeu ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor cativo de 9,86%. Em 22 de março de 2012, a COSERN encaminhou o pleito de reajuste tarifário de 11,34 a ser aplicado às suas faturas de fornecimento a partir de 22 de abril de 2012. Em 10 de abril de 2012, a SRE emitiu a nota técnica 90-2012, manifestando-se acerca da aplicação do reajuste tarifário médio de 2012 da COSERN, calculado em 10,28%. O reajuste tarifário anual médio da COSERN para aplicação das tarifas a partir de 22 de abril de 2012, então, é de 10,28%, dos quais 9,70% correspondem ao cálculo econômico e 0,58% referem-se aos componentes financeiros relativos ao ciclo tarifário de 2011-2012 a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor riscativo da COSERN é de 6,43%, conforme ilustra a tabela 1. Então, nós temos para o alto a tensão a variação tarifária de 7,35%, para o baixo a tensão de 6,05%, sendo que para o consumidor residencial, o B1 de 5,51%, o que leva ao efeito médio geral da concessionária da COSERN de 6,43%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 10,28% e o efeito médio percebido pelos consumidores cativos, de 6,43%, deve ser saída de componentes financeiros considerados nas tarifas homologadas no processo do reajuste tarifário de 2011 da COSERN. O percentual médio do IRT econômico foi de 9,70%, dos quais 8,34% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 1,36% a atualização da parcela B. Na tabela 2, apresentam-se os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio. E aí nós temos os encargos setoriais com a variação de menos 17%, contribuindo no IRT de forma negativa em prol da modicidade tarifária em menos 1,95%. O custo com o transporte de energia de 0,73% e novamente aqui nos casos que eu relato no dia de hoje, nós temos a compra de energia que está sendo contribuindo no IRT com 9,55%. O custo da parcela A, eles representam cerca de 63,55% do IRT econômico das concessionárias e o incremento desse custo, ele responde por 8,34% de um total de 9,70% que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da COELSE. Dentre os custos que compõem a parcela A, destacam-se a CCC, a CCC com a redução expressiva em função dos efeitos já ditos aqui hoje, ele decorre da consideração do custo unitário proposto para o exercício de 2012 de R$ 7,75 por MWh, bastante inferior ao custo unitário de R$ 15,00 por MWh utilizado em 2011. E aqui também no caso da COSERN, nós temos o custo da compra de energia, um acréscimo de 21,80%, contribui com um aumento de 9,5% na formação do índice de reajuste tarifário. E essa variação, ela decorre principalmente da contratação em leilões de energia nova, com preço mais alto do que o mix de energia anterior, bem como pela influência do IPCA e do IGPM no reajuste dos contratos vigentes. Além disso, houve o aumento do custo das usinas por disponibilidade em função do PLD estimado. A SRG, para definição da previsão de PLD, considera o estudo prospectivo elaborado pelo INS, no qual foi utilizado como previsão de vazão para os próximos 12 meses, valores em torno de 92% da MLT, média de longo termo, o que, aliado à condição crítica de armazenamento na região sul, levou a uma elevação dos valores de preço previsto. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM, que foi de 3,23%, subtraída de um fator X de menos 0,31% relativo ao período de abril de 2011 a março de 2012. O componente XE para o atual ciclo tarifário da COSERN foi calculado e alterado para 0,31% por força de decisão da ANEL Objeto do Espaço 4027-2009, referente à homologação de um instrumento de acordo entre a COSERN e as cooperativas de eletrificação rural de sua área de concessão, Cerval, 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 Certril, Cermol e Cerval, no âmbito do processo específico que trata da incorporação de ativos elétricos pela concessionária. Ou seja, essas cooperativas hoje foram todas incorporadas pela COSERN. O componente XA do fator X recalculado em cada reajuste tarifário anual na forma do anexo 6 da resolução normativa 234-2006 foi de menos 0,63%. A aplicação de tais componentes resulta de um fator X de menos 0,31%, com o que se pode ser verificado da tabela abaixo. Então, na tabela abaixo, nós temos a fórmula que leva, que conduz ao cálculo do fator X. Temos o XE de 0,31%, o XA de menos 0,63%, a variação citada do IGPM de 3,23% e do IPCA de 5,24%, que conduz ao fator X de menos 0,31%. O gráfico a seguir, ele apresenta a participação de cada segmento de custo na composição de receita da COSERN, 100% e contributos. Então, nós vamos no segundo gráfico, que mostra a composição da receita com tributos. O custo de distribuição representa 27,2%, o custo de energia 36,3%, os encargos setoriais 6,4% e os tributos associados ao ICMS, ao PIS e ao COFINS, totalizam 25,4%. Então, quando a conta de luz chegar ao consumidor da COSERN, após aprovado o reajuste tarifário de 2012, do valor que ele vai... COSERN. Desculpa, Dr. Coel, esse aqui foi os dois processos do dia. Obrigado ao consumidor da COSERN, que opera no estado do Rio Grande do Norte. Então, daquele valor da conta de luz, é bom se ter presente que 36,3% daquele montante, ele se presta a remunerar a compra de energia. 4,7% refere-se à transmissão e a parcela que diz respeito à COSERN é de 27,2%, ou seja, esse é o montante que vai ser aplicado para os serviços prestados pela COSERN. E mais 31,8% atinente aos encargos e aos tributos. Sobre os componentes financeiros, temos que o valor a ser recuperado no próximo período tarifário. A gente destaca o repasse da sobrecontratação de energia, que responde por um impacto de 0,81% nas tarifas. O subsítio, reversão e previsão de irrigação e aquicultura, com impacto de 0,72% nas tarifas da COSERN. A resolução normativa 472, de 2012, estabeleceu nova metodologia de apuração de custeio da diferença mensal de receita, das concessionárias e permissionárias de distribuição, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da sobreclasse social baixa renda. E, de acordo com o dispositivo da resolução, a COSERN pertence ao grupo B, correspondente às distribuidoras classificadas no ranking de tarifa B1 residencial, nas posições de 46ª a 90ª maiores faturas, que terão, no próximo período de referência contratual, toda a sua DMR custeada com recursos da CDE. Logo, a COSERN foi contemplada nesse registro tarifário e, de acordo com o art. 12 da Resolução 472, de 2012, o componente financeiro denominado Previsão de Subsídio Baixa Renda, no valor de R$ 6.366.000, aproximadamente, equivale ao limite de custeio de 0,5% da receita econômica anual da concessionária. Nos termos do art. 11 da Resolução 472, foi apurado o reajuste compensatório correspondente à reversão da previsão de subsídio baixa renda, concedida no processo de reajuste anterior da COSERN, no valor negativo atualizado de aproximadamente R$ 45.500.000, e sua substituição pelos valores definitivos, apurados e validados pela SRC, de R$ 37.471.000, aproximadamente. O valor final negativo do reajuste compensatório, de R$ 8.074.000, aproximadamente, foi considerado por meio do componente financeiro específico, conforme estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução 472, de 2012. Na tabela 4, a gente apresenta a diferença entre o IRT médio solicitado pela COSERN, de 11,34, e o calculado pela SRE, de 10,28. A gente pode verificar aqui que a principal diferença reside no valor do encargo setorial, notadamente a CCC, onde o pleito é de R$ 30.000.000 a maior, da compra de energia, que a empresa pleiteou R$ 28.000.000 a menor, e a diferença que se deve principalmente à atualização do PLD, o preço de liquidação de diferença, feita pela SRG em abril de 2012, utilizado para valorar a energia proveniente das usinas por disponibilidade. Destaca-se ainda que, em face do aditivo contratual celebrado em 2010, com a concessionária para assegurar a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A, foram também deduzidos componentes financeiros no valor total de R$ 2.608.000, que corresponde a menos 0,20% do IRT médio da COSERN. Logo, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0047.99.2011.60, voto pela emissão de resolução homologatória, na forma da minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da COSERN, a partir de 22 de abril de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 6,43%, sendo 7,35% para os conectados em alta tensão e 6,05% para os conectados em baixa tensão, decorrente de um IRT médio de 10,28%. fixar a TUSTE, estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da receita anual referente às instalações de conexão de uso exclusivo, aprovar os valores da cota anual da CCC isolado e da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e da energia de reserva, e também aprovar o montante a partir do qual se dará o custeio da diferença mensal de receita, DMR, a ser coberto com recursos provenientes da CDE. É o voto. Ok, discussão. Aqui eu tenho apenas um comentário, que aqui, em particular, me chamou a atenção o peso da variação do custo da energia. 9,95%. Quer dizer, a gente está fazendo aí, o setor está fazendo uma discussão em torno da questão do vencimento das concessões de geração, tudo que tem lá analisado e meio que projetado, certamente seria, no caso particular, completamente já anulado por esse comportamento. Não estou dizendo que está errado nem certo, estou dizendo o seguinte, é relevante, chama a atenção, o tamanho da variação, quer dizer, de um ano para o outro, quase 22%, quer dizer, impactou o IRT em 9,55%, quase 10%, só a compra de energia. Claro que isso aqui, em função, como está explicado, a substituição de contrato e tudo mais. Mas, na minha maneira de ver, nós temos que fazer, de imediato, uma reflexão sobre isso. Não é razoável que isso aqui continue nessa trajetória. E, além do mais, Davi, eu acho que temos um desafio, todos nós, de melhorar o processo de explicação disso. Na minha maneira de ver, quando eu estou discutindo um IRT, que esse impacto isoladamente é maior do que o resultado final, porque ele foi, em parte, compensado por outros, precisaria, talvez, desdobrar essa informação. O que foi causado pela substituição de contrato, quais os contratos foram substituídos, qual é o preço do que sai e o que entra. Essas outras questões aqui, da previsão do PLD, tudo que impactou essa questão, precisa ter uma radiografia um pouco mais exaustiva para ter a compreensão, porque isso aqui fera o senso comum. Quer dizer, como é que isso, quer dizer, nós estamos falando, isoladamente, se não fosse os demais itens contribuíram em uma direção oposta, quer dizer, só a compra de energia iria levar um IRT de 9,55. Na realidade, para uma variação de GPM da ordem de 3, alguma coisa, não acho que isso seja nem de perto razoável. De novo, estou dizendo que certamente está refletindo toda a metodologia, o resultado dos leilões, não estou questionando isso. mas certamente é uma reflexão que vamos ter que fazer mais ampla, porque não podemos, de alguma forma, nos acomodar com isso. Isso aqui, do meu modo de ver, chamou a atenção pela grandeza do impacto disso aqui, é muito grande, quer dizer, quase 10% de aumento da tarea só de um ano de variação do custo da energia comprada para revenda, é muito alto. Então, isso aqui, eu acho que queria fazer esse registro, até para a gente realmente motivar um pouco mais essa discussão desse assunto. Não é a primeira, não, mas essa particularmente chamou a atenção porque está, digamos, potencializado esse impacto aqui. É, Romeu, eu faço coro, as suas observações, hoje trouxe dois reajustes para cá, e nos dois reajustes, o que denotei relativo a parcelar, foi a redução da CCC, em razão do decremento lá da valoração dos 15 para os 17 e pouco, e também, tanto aqui na COSERN como na COELS, um relevante aumento da compra de energia. Agora, o senso comum está alinhado com esse aumento, porque eu imagino que aqui o reflexo é a descontratação de energia velha, substituindo por energia nova, que entra no mix com o valor mais alto. Então, de fato, o efeito que está acontecendo, o sinal é a elevação, porque a gente tem que avaliar o que pode ser feito para achar a melhor forma de arregimentar essas trocas de contrato, para que o consumidor não sofra com esse aumento elevado no mix. Eu confesso que eu estava tão incomodado com isso também, que enquanto o André estava lendo aqui, eu passei um e-mail até para a SRL, e já pedindo isso para abrir em todos, e talvez pudesse, o torno está sugerindo aí até nos processos, meu telefone, até essa abertura disso aí, para ver impacto, porque nós temos alguns efeitos, efeitos dessa substituição de contratos, para a gente ver o que está acontecendo nisso, para dar um efeito disso, porque nós estamos falando de uma parcela menor de contratos que estão sendo substituídos, com valores que já tem algum valor mais barato que fosse, para dar um valor desse novo. E o impacto também até do PLD mais alto naquelas contratações, quer dizer, os contratos de capacidade, dessas térmicas por capacidade, então separar esses efeitos para a gente tentar identificar e verificar isso mesmo, que de fato incomoda muito, ou seja, você teve uns efeitos negativos de CCC, mesmo da parcela B bem baixinho, e está sendo uma tônica nos reajustes tarifários, esse impacto tão alto de compra de energia dos reajustes como um todo. Então eu acho que poderia realmente a gente fazer uma reunião específica para isso, você vai fazer isso. Mais alguma explicação, mas enquanto Davi se prepara ali, mas eu acho que este ano e o próximo deve ser assim, porque as distribuidoras que compraram substituir a energia velha por energia nova, e primordialmente dos leilões de 2008, a menos 3 ou a menos 5, os preços foram muito elevados, então essa substituição acrescenta. Acrescenta. Eu acho que a partir de 2014, 2015, com aquele leilão de preço bem mais baixo, de eólica e etc., isso cai. E também quando entra Santo Antônio, geral, outra, também tem muito contrato de reserva. Como agora o PLD está alto, então reserva que é disponibilidade mais PLD alto, isso também aumenta. Agora, o problema é que a distribuidora só escolhe comprar em leilão, e é naquele leilão. Se aquele leilão der um preço alto, o cara comprou muito ali, e o consumidor está frio. Inclusive, isso que eu comentei, de fato, aqui eu não estou, eu estou dizendo assim, nós, setor elétrico, vamos dizer assim, iniciado na matéria, talvez conseguimos entender bem essa questão. Mas, quem paga a conta vai ter que suar um pouco mais para passar esse conforto que, de alguma forma, a gente consegue ter. No caso específico desse reajuste, o que está acontecendo é a substituição de montante relevante de contrato de energia velha que está vencendo no final do ano, e pela realocação da pilha de contratos da distribuidora. Então, é parecido com aquele efeito, sai um contrato de energia velha, que tem um preço barato, é de cerca de R$ 90,00 por negócio de hora, e a carteira de contratos, a pilha de contratos da distribuidora, ela é movimentada e é substituída por contrato de energia nova. Então, nesse caso específico, a própria COSERN pediu R$ 28,00, vocês devem ter notado que ela pediu R$ 28,00 milhões a menos no custo de aquisição de energia, porque a própria concessionária está entendendo que, ao chegar no final do ano, ela teria que participar do leilão A-1, para que aquele montante de reposição correspondente ao contrato de energia velha seja substituído por um contrato de energia velha que vai ser feito o leilão do A-1, e que aí certamente o preço deve ser da ordem daquele que está vencendo agora. Com isso, o mix de compras da distribuidora permaneceria mais ou menos do tamanho do que era considerado antes. E também tem a questão dos contratos de disponibilidade, que são valorados por uma estimativa do PLD, e que nesse caso está muito alto. O PLD está na faixa de R$ 160,00 por negócio de hora, o que indica um custo de aquisição de energia para esses contratos de A-3 bastante elevado. Então, o valor do mix de aquisição de energia da distribuidora aumentou dessa ordem de 10% mesmo. Mas eu acho que o que é relevante nesse caso, que foi motivo de eu vir aqui para a tribuna, para poder falar, é que a gente precisa discutir a questão do montante de reposição e como valorar esses contratos de energia para o futuro. E a formação da pilha também, né? Voltar à discussão de 2004. Acho que não tem nenhum ponto mais. Ok, então, em votação? Volto com o relator. Eu sou o relator. Ainda bem que você vota com o relator. É a fim dos termos que eu apresentei para o colegiado. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Duas vezes. Também voto com o relator. Decidi homologar o reajuste de telefone anual da COSERN a partir de 22 de abril de 2012, com dos efeitos médicos e princípios educativos de 6,43%, 7,35% para os conectados em alta tensão e 6,05% para a de baixa tensão. Fixar também touch, taxa de fiscalização, CCC sistema isolado, encargo de serviço de sistema, encargo de energia de reserva e diferença mensal de receita para ser coberto com recursos da CDR. E aí